E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque, mano, não é porque eu já comecei o vídeo com o carro do Batman, tá ligado? O vídeo de hoje eu tô de boa porque o negócio é o seguinte, eu tô indo fazer uma viagem. Eu falei disso aqui no canal, né, que eu tô indo fazer uma viagem e, mano, vai ser uma viagem muito da hora porque eu chamei dois amigos meus pra ir junto e eu chamei também a personal, a Andressa, pra ir junto. E, rapaziada, cês viram no vídeo anterior aí que ela aceitou, né, viajar junto com a gente aí pra essa viagem que vai ser pra praia. E, mano, eu tô bem ansioso, tô bem feliz aí que eu vou viajar porque faz tempo que eu não viajo. Tipo, depois que eu mudei aqui, ó, pra essa casa, né, a casa nova aqui do canal, acabou não sobrando tempo pra mim fazer isso. E, mano, um amigo meu pegou uma casa lá, tá ligado? E ele quer que eu vá pra participar do aniversário dele, que vai ser em poucas pessoas, só amigo mesmo assim. E eu falei, mano, eu quero ir pra lá, eu quero ir pra lá, tá ligado? Porque eu tava louco pra viajar, então, por isso, eu tô muito de boa. Outra coisa que aconteceu já não é pra tá tão de boa assim, que, no caso, tá relacionado com a minha caminhonete, a minha Amarok. Essa Amarok aqui, rapaziada, vocês lembram aí, né, que eu tô vendendo ela, eu tô tentando vender a minha caminhonete. Ela é uma Amarok 4x4 TDI automática a diesel, mano, é uma caminhonetona, velho, isso aqui é um grande sonho que eu realizei. Isso aqui foi um up muito grande na minha vida, né, porque eu tinha um Onix e eu troquei um Onix pela caminhonete. Então, tipo assim, eu tô valorizando bem a caminhonete, eu não tô vendendo ela num preço, assim, barato, mas eu também não tô vendendo ela num preço caro. Eu tô vendendo pelo preço que tá sendo vendido no mercado. Se você procurar aí, vocês vão ver aí que o preço que eu tô pedindo é o preço certo. Porém, mano, eu tive um grande problema aí com esse cara que quer comprar a Amarok. Vocês lembram aí o dia que eu fui levar a caminhonete pra ele ver de comprar? E, mano, vocês viram o que aconteceu, né? Tipo, pra quem não lembra muito bem, aconteceu que a namorada do cara não curtia eu, tá ligado? Ela tinha um receio, assim, de mim, porque ela diz que já foi trollada por mim. E, mano, eu fiquei meio assim, né, porque foi bem estranho. Eu vou colocar um trecho aqui pra vocês verem e entender melhor. Se liga aí. Ó, tá filé, tá ligado? Não, eu não gostei. Hã? Por que você não gostou? Você vai comprar uma caminhonete desse cara. Mas por quê? Que sacaneou com a minha cara. Quando ele sacaneou o saco? Mas, pô, eu não sei do que ela tá falando, viu? Você sabe o bom dentro de você. O que que aconteceu? Meu Deus do céu. Você apareceu com o Ono lá, falou que ia com um carro, depois foi com outro, fez uma trollagem lá. Mas, isso aí. É você sim, amor, é ele sim. A gente não vai comprar esse carro. Mas deixa eu te perguntar, você era solteira, não era? Eu era. Então não envolve coisa quando você era solteira com o seu relacionamento de água? Não importa, não importa. Você brincou, você me sacaneou pra postar no seu canal. Cara, eu não sei do que ela tá falando, viu? Não, ó, essa é a câmera de suja. O maluco nem lavou o bagulho pra mim. Mas é que tá o tempo de chuva. Você tá me tirando. Não, amor, eu não quero. O seu maneiro tá bonito, o nosso pneu, tudo novo, cara. Não, o pneu tá zero, velho, tá zero. Você sabe que tá de vida. O caminhete é filé, mano. Mano, eu não gostei e a gente não vai comprar nada dessa cara. Mas você não gostou, por quê? Por quê? Aí é dele. Eu até de lá de longe, você vai falar, nossa, o caminhete tá bonita, daí chegou perto dele e você... Mas, meu, qual que é o grande problema, entendeu? O problema é você. Tipo assim, mas por que eu? O que que eu fiz, cara? Você sabe o que você fez, cara. Entendeu? Não, mas a questão aqui... Eu pedi pra uma amiga minha também, lembra da Luana? Luana, quem que é a Luana? Ah, agora você vai me fazer um pouquinho aqui, né? Eu não sei quem que é a Luana. Não, vamos comprar, cara. Não, eu não quero, mano. Você nem sabe se é o rapaz. Você vai querer comprar esse negócio sujo, feio, tá arriscado. Cara, olha aqui por dentro, ela tá zero, meu. Olha isso, ó. Olha só, fizeram o cigarro. Não, não quero. Olha isso, ó. Não, não gostei. A gente tem que ver que é um negócio, cara. É negócio, olha com a manete, olha direito, pensa bem. Vocês viram, né, rapaziada, que ela tinha um negócio assim comigo, só que eu não consigo lembrar, mano, de que vídeo que essa menina aí foi trollada por mim ou que ela foi testada. Eu sei que, assim, eu acabei de receber uma ligação do cara, eu achei até estranho que eu falei, ah, mano, agora sim, esse cara desistiu aí de acreditar no que a mulher dele tá falando, de ir no que a mulher dele tá falando, e vai querer comprar a caminhonete, porque ele tava muito afim de comprar a caminhonete. Ele tava muito afim mesmo. Inclusive, ele até me ligou pedindo desculpas, né? Não sei se vocês lembram, mas na hora que ele ligou pra mim pedindo desculpa, como que foi? Pô, então, é que o que aconteceu foi complicado, né, porque, cara, eu queria muito vender a caminhonete pra você, só que eu vi que sua namorada não gostou nada da ideia, né, só por ser eu. Então, é, veio falar a parada do Tinder aí, e, nossa, cara, faz tanto tempo que eu não uso isso. Então, eu não entendi nada também, falando eu não tive tudo, não sei, não sou desligado, já fui na tela também, não sei, mas você voltou atrás aí, né, na sua decisão? Então, cara, eu queria ouvir de comprar a caminhonete aqui. Ué, vamos marcar isso aí, então, é. Se ela não empacar você, se ela não te bloquear, entendeu? Pra mim, tudo bem. Aqui, na hora que a gente foi lá ver a caminhonete, rolou uma situação meio chata, né? Eu até perdi desculpa pela atitude dela, pelo atitude meio... Ah, complicado, né? Tem mulher que é o bicho, né, velho? Então, mas você acha que, depois de tudo isso aí, se a gente negociar a caminhonete, ela não vai, sei lá, entrar no meio, arrumar alguma confusão aí? Mano, é complicado. E ele acabou de me ligar, né, igual eu tava falando aí, pra falar que não vai comprar mais a caminhonete por causa de outro motivo. Esse outro motivo foi o que me deixou mais de cara, mano. Que é aí que você vê que, tipo, tem coisa errada nesse casal aí, que o cara quer comprar a caminhonete. Ele falou pra mim que não vai mais comprar a caminhonete, porque viu eu fazendo vídeo aqui no canal, falando que tô indo viajar e vou com ela. Oi, Ian. Não, fala aí, mano. Manda um papo, Ian. Mano, o cara tá enrolando pra comprar por quê? Porque a mulher não deixa. Você vai deixar de viver por causa disso? Então, mas qual que é a do cara, mano? Ele quer que, tipo assim, ele não quer comprar agora porque eu vou viajar com o carro, mano. Ah, ele já não quis comprar por causa da mulher. Agora ele vai ficar deixando o carro parado aqui. Mas o que você tem a dizer desse casal aí, mano? Fala aí. O casal tá tudo errado. Não, fala aí, mano. Fala a sua opinião aí, rapaziada. Pra soltar o verbo mesmo? Solta o verbo, é. Porra, cara. Você tem que botar a mão na massa, velho. Você vai ficar deixando a mulher mandar, não sei, filho. A mulher tá mandando nele, não tá? Tá, não tá deixando ele realizar o seu. Porque, mano, na hora que nós foi lá, velho, pra ele ver a caminhonete, mano, não quis deixar vocês conversar, tá louco? Não quis deixar a gente nem conversar. E o pior de tudo é que você vai deixar de viajar agora por causa dessa enrolação? Então, vou deixar de viajar, tá ligado? Com a caminhonete, mano, por causa disso, rapaziada. Eu até pensei, mano, em de repente ir com o Uno, né? Mas o Uno, rapaziada, do jeito que tá aí, não é desmerecendo o Uno, não. Mas eu acho meio complicado, mano. Porque ele pode dar problema, tipo, a qualquer momento. Ele já acabou a bateria comigo andando de, tipo, do carro não conseguir andar. E eu tive que, tipo, recarregar a bateria. Foi mó rolo. E já pensou se acontece um negócio desse longe de casa? Aí é complicado. Então, não dá pra mim ir com o Uno. Eu até queria ir com o Chevette. Eu confesso pra vocês. De Chevette seria maneiro, rapaziada. Porém, o Chevette mal chegou em casa e já deu ruim. Oi, Ian. Mostra o sininho que o Chevette tem ali, que nós implementou. Nós implementou um sininho, galera. Olha o sininho. Se alguém mexer no Chevette, é o alarme do Chevette. É o alarme. Pior que é o alarme mesmo, mano. Se relaxar aqui, rapaziada. Eu encosto aqui nesse guarda-sol velho aqui, tá ligado? E faz o barulhinho. Mano, meu sonho é poder viajar com esse Chevette aqui. Você vai ver, Ian. Na hora que esse Chevette estiver top mesmo, que ele estiver, tipo, com o motor redondo, eu vou investir um pouco na parte de dentro dele, mano. E ainda vai conseguir ir pra longe com ele, mano. Porque o motor dele vai ser bom, tá ligado? Será que vai causar? Ah, mano, falar pra você, mano. É dourado, isso aqui é relíquia. É dourado, a lata dele, ó. 5 quilos só no porta-mala, rapaziada. É lata pra caramba, mano. Eu sei que, assim, eu tô muito chateado com essa situação, porque, mano, ele me ligou escalando assim, rapaziada. Ele ligou assim, tipo, mano, brabo, como se não tivesse cabimento. Eu acho que ele quer comprar camonete, só que esse cara, ele tá sofrendo pra comprar, né? Eu acredito que a namorada dele, a menina que disse me conhecer, que diz já ter caído numa pegadinha minha, eu acho que ela tá falando na cabeça dele e ela não tá deixando ele fazer isso. O que vocês acham? Deixa aí nos comentários pra mim, pra saber a opinião de vocês. Mano, eu acho que ela tá metendo o louco nele e ele tá acreditando, tá ligado? Ele tá caindo, ele tá fazendo o que ela tá mandando, né? Você acha que tá certo? Ô, Mike, eu não lembro dela também, cara, mas você deve ter feito alguma coisa muito pesada. Mano, mas eu não lembro dela, velho. Eu também não, mas... Eu não lembro. Ela não tá deixando o cara nem falar com você direito. Ué, o cara quer comprar camonete, mas eu não lembro dela, mano. Eu também não, mas você deve ter feito alguma coisa feia. O que será que eu fiz, mano? Não sei. Velho, eu não lembro dela, mano. Eu não lembro dela. Se eu lembrar, rapaziada, sabe que eu fui no encontro com ela com esse carro aqui, mano? Talvez. Acho que não, né? Nossa, mano, esse carro é uma nave, né, rapaziada? Fala aí. Você é louco, hein? É um batimóvel, mano. Eu sabia que esse batimóvel aí é um carro que eu tive quando era criança? Sério? E eu queria comprar outro. Isso aqui é relívio, né? Eu tive que comprar numa loja de antiguidade. Ó. É, numa loja de antiguidade, rapaziada, esse batimóvel aqui. Vocês viram que por pouco já arrebenta o carro da minha mãe ali. Bom, rapaziada, o negócio é o seguinte. Se o cara não quer comprar caminhonete, então eu vou viajar, sim. Vou viajar, tô indo pra praia com ela. E eu tô indo pra Santa Catarina, mano. E não é balneário Camboriú. Dessa vez não é balneário Camboriú. É o spoiler que eu vou dar aqui pra vocês. Bom, vou encerrando esse vídeo por aqui. Queria agradecer geral aí que tá acompanhando o canal. Muito obrigado a todo mundo que tá aqui todos os dias nos nossos vídeos diários. Que saem aí meio-dia e seis horas da tarde. Muito obrigado, galera. Eu vou indo nessa. Até a próxima. É nóis. Valeu e fui! E aí E aí E aí E aí E aí